Música Foi sepultado hoje o corpo da pedagoga morta ontem no Coroado. Ela foi atingida por um tiro que saiu da arma de um PM. A família cobra a justiça. Hoje pela manhã, durante o velório, familiares ainda tentavam entender o que aconteceu com a pedagoga Ana Cristina Viana, de 49 anos. Ela foi vítima de um disparo de submetralhadora quando caminhava pela avenida Beira Rio, no Coroado, ontem pela manhã. Depois que passar esse processo, a gente vai querer uma resposta do órgão competente para saber o que realmente aconteceu. Porque já teve várias versões e a gente não sabe ainda, na verdade, o que aconteceu. A corrigedoria da PM confirmou que o tiro que matou a pedagoga partiu da arma do aspirante Jones Fernandes Costa, lotado na 11ª Companhia Interativa Comunitária. O militar alegou que o disparo aconteceu durante uma troca de tiros com um bandido do bairro Coroado. O aspirante foi preso ontem em flagrante, depois de confessar que tinha feito o disparo que vitimou a senhora lá no Coroado. O aspirante Jones Fernandes Costa vai responder por homicídio cuposo, quando não há intenção de matar. A corrigedoria da PM informou que o militar deve ficar detido no comando de policiamento especializado, até que as circunstâncias que investigam a morte da pedagoga sejam esclarecidas. Depois de ser atingida no pescoço, a pedagoga foi levada pelos próprios policiais envolvidos na ocorrência ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. Uma mulher foi encontrada morta em uma casa abandonada no Conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul de Manaus. A causa da morte ainda é desconhecida. O cheiro forte desde o começo da semana incomodou os moradores que decidiram chamar a polícia na manhã de hoje. A gente foi acionado pelo 190, então a gente deslocou essa rua aqui, e em seguida a gente adentrou o terreno e já havia o mau cheiro. A gente começou a adentrar mais adentro, encontrando o corpo lá, que é de uma jovem, uma mulher, ela está com uma camisa no rosto. O conjunto é de classe média alta. Nessa rua conhecida como Estrela Sírio, o corpo da vítima foi encontrado. Ele estava no fim do terreno, dentro de um banheiro, e segundo a polícia, em estado avançado de decomposição. Os peritos do ML precisaram da ajuda do corpo de bombeiros para fazer a remoção. A vítima ainda não foi identificada e a causa da morte vai ser investigada. Um projeto da prefeitura pretende alavancar o turismo em Manaus. Ele é direcionado ao mercado municipal Adolfo Lisboa, no centro da capital. Restaurante a todo vapor e muita expectativa. Geraldo trabalha há 40 anos no Mercadão, é permissionário e emprega outras seis pessoas. O otimismo com o projeto Mercado Cultural fez até apostar em novos itens para o cardápio. Vou apresentar o Bordão no Tucupi. Eu estamos aqui no Camarão, no Tucupi, na sexta-feira. E convido todos os meus clientes e amigos para vir prestigiar o nosso mercado. Isso é porque na última sexta de cada mês, o Mercadão vai abrir à noite para atrações de música regional. A ideia é aumentar o movimento de turistas e alavancar a renda dos permissionários. Aqui é ponto obrigatório de passagem de turistas do mundo inteiro. A primeira coisa que eu faço quando eu visito uma cidade é ver os aromas da cidade. Onde? No mercado. Ver o que comem. Onde? No mercado. Ver a cara do povo. Onde? No mercado. Para a estreia nesta sexta, a partir das seis da tarde, tem show de Lucinha Cabral e Keitiane Ferreira. Também vai ter exposição de artes plásticas e aqueles sabores que só se encontram no Mercadão. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado. Mínima de 22 e máxima de 37 graus. Em Tefé, Aquari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo nublado. Mínima de 22 e máxima de 37 graus. Daqui a pouco, o uso de remédios sem receita médica preocupa na capital e ainda alta no preço das verduras, como a cebola passa dos 200% nas feiras e supermercados. Você confere já já. Mínima de 22 e máxima de 40 graus. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Mínima de 22 e máxima de 50 graus.